Ah, esquideira, deve é só ganga, ando brome que é, vida nesses potos, é preciso ter fé, pra não fazer frente no cypher, mas vamos a isso mano, get it? Eu sou do tipo que grita sandinho, sou ao meu lado de Agustirra, estou a viver sem medo mas nada me intimida, esquideira leu o exame do Fórmula 1, quer ser melhor prato em do Fórmula 1 Pra não batirar no gangue desse bairro, porque eu sei que a mundo eu sei que estei em deitados, só que isso, mas a vaca é difícil, eu me faço a direita um edifício, destino é a lua então bro, nós cavamos, não importa a terra, qualquer chão cavamos, e logo enterramos todos os dois pedimos, e quem se oferece, nem nem pedimos, É uma dessas rappers que doem visacuda, chega tanta puça e hoje nem ocuda, e pra matar-vos nigga nem peço ajuda, só lido com real, só que não ajuda O meu rap é muito Will, o vosso rap é muito Lil, essa merda está evidente que o puto tempo é de skill, passo a vida, mata rap e niggas me chamam de um pio, temos que te completo, 690 não dá mil Mato esses rappers, e deixo o vestígio, pra ter noção que terra moto é sinal de perigo, indignado com a minha cruz, está a dizer que é rico, o risco é vossa, sei que essa merda é indivisível, necessidade te aperta, traz o rabo ou cota, armado que são gasta não, são uma rabichola, estão atrás de birra, então uma nigga chupa a broca Nem sou do top black, faço estrago, mata foca, entro no top black, arrasto bitches, mata foca, são pancadas verbalmente intentos, mata foca, então respeita a 690 line, mata foca, melhor do que nós, quando tua esperma ganha vida, 690 line mata grupo, não hesita, êxito com o brinho, gambadas de parasitas Terra moto nigga Yeah, lua e luzi Yeah Uh Team work, team tem trash Yeah Uh Nesse safe school Uh, bota o outro skuka Flota corto mas aqui não tem nenhum bebu Uh, vem da o cuca Pronto pra te acasto Toca rap ou preso, nesse safe eu arrasto Vim casto, viking eu sou Fus encosto, até ao poço Vim do fundo a subir, pronto pra deixar cair Esses preços, pensa um pouco o like, tudo teu mali No que cantas tu não fazes, ouve bem, sou incapaz Vem bem como é que eu faço, as tuas niggas só gritam asa Persistência sempre fecha, esparta a minha fortaleza Não perca fé porque aqui é tua reza Já com vela para mim tudo é moleza Mandas sobre mesa, estou com a vela acesa Tu e a tua cu como todos numa mesa É verdade no que falo, falo tudo o que eu faço Eu vou e tu não te atreves, contigo não pego leve Sete anos, não é rapeto, desce por sequer o queque Batem o respec, porque aqui o lua é só ta quesete Yeah! Ah! Hey, yeah, 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 yeah Batem o respec, porque aqui o lua é só ta quesete Yeah! 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 Will Shine O inimigo mais fez, Madhava Tribal Music Game Cristiano CM What's up? What's up? What's up? Mô conta Fibali Fibali Ambasar Yeah! Ah! É uma honra estar nesse grande cypher comigo Até o próprio sinto me lisonjeado Yeah! Vou mostrar nas ratos que nem tudo de mal que acontece nessa vida é pra culpar o diabo Eu vou apagar o vosso suposto baço com as tonas Vou mostrar que foda rap mas também não só conas Sei que nunca vai mostrar que tu as quente nem que tu soares Outros jogadores do Barcelona, fuck Só tão malandro, eu chego sempre em cima da hora Levar um por um não gosto, eu levo de uma vez Vocês só me decepcionam, até o lápis afiado É capaz de tá desapontado com vocês Eu tô sempre em braça e sou uma lição de raça Estou a caça dessa massa, Tribal Music e meus parças Amo até a distância dessas menininhas massas Nunca treinei judo, mãe matar é pro meu tokiwaza Sei que vocês tão só flow como defeta Mãe na mema não vai adiantar nada, isso vos causaram dores Fui eu que passei todas as dicas de chachos do mundo no Young Double Para ser um bom conquistador O inimigo mais fim Motherfucker driba o music game Melhor desse mano Mãe na mema Mãe na mema Mãe na mema Tudo vão matar na mesma Não pauso com monsta mas to com problemas O que faz em grupo niga eu faço a solo Não conto rap é tipo fatias de bolo Se um dia ver se um puto comeu a cantar Não tas maluco tu visto meu avatar Já não é cinco letras mano agora é guess Não to pra brincadeira só quero sucesso Toda raça eu com a guess de um a trinta em um No meu gueiro tem body bons mas sou número um Os niggas lutam por soluto por cumbum E quando eu vejo quem não chega faço mais algum Tu vai matá-la um e eu mato toda a cruz Niggas tão com raiva só oferecer vacinas Eu não quero vocês queira vossas primas Niggas mandam bocas são todos coristas Invade a puta do jumbo me chamas da mista Eu odeio rappers devo ser racista Se tu queres bife ou me falha comigo Eu não tenho preguiça então manda rudezio Ha 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 Yeah Peraí ver o que vai fazer melhor, ya? Hey Starcoli We are guess Tchau 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 O que é isso?